Quatro bons motivos pra você não colocar o título na redação do Enem deste ano. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profeta de português e redação aqui da Redação Online. Eu sei que você adora me ver lá no TikTok. Então, aproveita que você já tá aqui comigo e que nós vamos falar hoje sobre... Devo ou não devo, afinal, colocar o título na redação do Enem? O que isso muda na minha vida pra melhor, pra pior? Como eu devo proceder? O que o edital manda? O que os corretores gostam? Você já dá o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e fica por dentro de todo o nosso conteúdo de redação de língua portuguesa que te ajuda o quê? A tirar mil na redação junto aqui comigo. Lembrando que a nossa plataforma também faz o que é corrige redações, né? Então, correção leva à perfeição. E aí, nessa perfeição que vocês querem tanto pra alcançar a nota mil, sempre me perguntam, sai, devo ou não devo colocar o título? E tem quatro motivos bem simples pra você não, veja bem, não colocar título na redação do Enem. Olha só, o primeiro deles, tá? Primeiro, não é obrigatório. Ou seja, eu não preciso. Pra que que eu vou fazer algo que eu não preciso? Perder tempo? Tá? Então já começa por aí. Segunda questão. Você vai gastar muitos neurônios e vai, justamente com o que eu falei anteriormente, perder algo precioso dentro da sua provinha do Enem, que é tempo. Quando você perde tempo, você poderia gastar isso argumentando melhor, lembrando de uma série, de um filme, de um repertório, de uma citação, lembrando da estrutura, pensando em sinônimos. Aí você tá fazendo o quê? Gastando aqui, ó, seu tempo pensando em qual título você vai colocar na sua redação do Enem. Então, pra que eu vou gastar esse tempo todo, esses neurônios todos, a coisa toda, para algo que, item 1, não é obrigatório. Beleza? Já tem duas situações maravilindas aí pra você não se preocupar com o título. Terceiro ponto bem importante é, você vai perder uma linha da sua prova. Como assim eu vou perder uma linha da minha prova? O corretor vai descontar? Não. Ele não vai descontar, mas ele também não vai te dar ponto. E o que significa perder uma linha? Você só tem 30 linhas, certo? 30. Ah, já é muito. Não, é pouco. Tá? É pouco pra tudo que você sabe na sua vida escolar. Você sintetiza tudo, hein? 30 linhas pra mostrar pro corretor que você está pronto, que você fez um bom ensino médio, que você tá pronto ali pra entrar na faculdade. Aí, beleza. Você tem só 30 linhas pra conquistar a sua vaga. Ok? Ok. Aí você gastou uma linha com título que gastou tempo, que não é obrigatório. Então, você vai perder uma linha preciosa, meu amor. Uma linha muito preciosa. Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto e mais importante, que até se liga com uma diquinha que eu já dei pra vocês. Eu falei um dia assim aqui no canal. Se eu tiver que dar somente uma dica pra vocês, eu diria, leia redações nota mil. Se eu não pudesse dar nenhuma dica aqui, se eu não pudesse falar nada com vocês, eu falaria, leia redação nota mil. Leia alguma redação nota mil, tá? E aí, se nós pegarmos as últimas redações nota mil, não é as do ano passado, tá? Estigmas relacionados com a cidadania do Brasil. As redações nota mil não foram compostas por título. Então, pra que que você vai fazer uma coisa que a galera do mil, aquele caminho árduo, bonito, lindo e corretado, que é o mil, não tá fazendo? Então, você vai fazer uma coisa que não precisa, você vai perder tempo, você vai perder uma linha e você não vai estar no bolinho aí das redações nota mil. Ou seja, até aí, provavelmente a sua redação não vai ser uma nota mil. Mas veja bem. Chai, não vai ser uma nota mil porque vão me descontar ponto? Não! É porque você vai ter um monte de outras perdas que vão impactar no seu ponto por causa de uma linha. Todas as linhas valem muito. Tudo que você escreve em cada linha vale muito. Então, não desperdice uma linha. Continue me acompanhando aqui. Daqui a pouco tem outro vídeo pra vocês. Tem uma playlist linda, maravilhosa comigo aqui. Me assista. Se você tem algum vídeo, quer ver aqui, manda pra mim também, tá bom? Beijo, beijo, beijo.